Olá pessoal, tudo bem? É o Takenaka aqui de novo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma dobradeira de camiseta. Super fácil, prática, fácil de guardar também, em qualquer cantinho você guarda. Há muito tempo atrás eu trabalhei com materiais de promoção, hot stampa, silk screen, em camisetas, bonés, para eventos. Hoje estou tendo a necessidade de ter uma dobradeira porque estou fazendo alguns serviços domésticos aqui em casa. Minha esposa está viajando, um beijão para ela. E vamos lá, o material que nós vamos estar utilizando, uma tesoura, uma fita e um papelão. No meu caso aqui é um papelão importado, estamos com materiais importados também. Bem, o passo seguinte eu vou mostrar como que você constrói a dobradeira e finalizando a dobra da camiseta. Beleza? Agora os pedaços já foram cortados. Só para você entender como que foi feito. Você corta dois pedaços maiores, que são nas laterais. Pode ser mais ou menos de 30 centímetros. O do meio você corta do tamanho que você vai querer que fique o formato da dobra, padrão. Se você mexe com muita camiseta e vai colocar em saquinho, já faz na medida do saquinho que você vai dobrar as suas camisetas. No meu caso eu vou dobrar para guardar na gaveta. Então deixei em um padrão de 25 centímetros. Tá bom? Agora com esses pedaços, esses quatro pedacinhos de papelão, você vai fazer o seguinte. Aqui você coloca a fita. Aqui coloca a fita. Primeiro você coloca a fita aqui, que é onde vai fazer a dobra. E aqui você coloca outra fita dos dois lados. Em cima e embaixo. Tá? Eu vou fazer e vou mostrar para você como que ficou. E aí pessoal, ó, finalizado a nossa dobradeira importada, com materiais importados. Então você viu que eu coloquei uma fita aqui, outra aqui e outra aqui dos dois lados. Qual é o movimento que faz? É esse aqui, tom. Esse daqui, tom. E finalizando, vem e pega e faz com esse aqui, ó. Tom. Pronto. Tá montado a nossa dobradeira. Guarda em qualquer cantinho. Guarda em qualquer cantinho, não te atrapalha. Em menos de dez minutinhos, você já monta a sua dobradeira. Beleza? Agora eu vou mostrar como é que dobra a camiseta. A dobradeira já está pronta. Só colocar na mesinha. Já está tudo coladinho. O movimento é esse, esse e finaliza com esse. Vamos pegar uma camiseta. Coloca a camiseta de cabeça para baixo. Ó. Cabeça para baixo. A primeira dobra é essa, a segunda aqui, a segunda é essa, finaliza aqui e depois vem e dobra assim. E aí finaliza a camiseta. Dobradinha, só empilhando. Camiseta polo, a mesma coisa. Depois de passadinha, camiseta polo, coloca ela virada para frente. Já prontinha aqui. Enfesta, bonitinho. Ó. Dobrou, dobrou. Finaliza bonitinho. Pega aqui, ó. E já finaliza. A camiseta polo. Tem outra camiseta polo aqui. Olha só. Já está passadinha. Só ajeita ela bonitinha. Olha que legal. Viu aqui, ó. Está tudo certinho. Olha aí, ó. Dobra. Aí depois aqui de novo. Dobra. Finaliza. Finaliza aqui. E vem. Pode até dobrar aqui também, um pouquinho. E fecha a sua camiseta. Pronto. Mais uma camiseta dobradinha. Se você for pôr no saquinho, já coloca no tamanho certinho. No meu caso, eu vou guardar ela nas gavetas. Elas vão ficar assim. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Viu como é fácil? Prático. Depois que você passou todas as suas camisetas, olha que legal. Né? Isso é muito bom para quem mexe com produção de camisetas, itali e coisa. Pronto. Aí eu venho, dobra. Finalizou. Pronto. Aí. Está aí. Sua camiseta dobradinha. No meu caso, eu vou dobrar aqui ainda. Pronto. Vão ficar todas arrumadinhas. Espero que a dica tenha ajudado. E eu tenho um monte de camiseta ali passada para dobrar. Forte abraço aí para todos. Forte abraço aí.